Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma dica bem legal, uma dica assim bem importante que eu aprendi essa semana e eu fiquei bem empolgada para mostrar aqui para vocês porque eu tinha muita dificuldade de fazer uma limpeza adequada, de um modo correto na minha chapinha. Eu fiz um cabelo e depois que eu terminei essa inteligente, a minha chapinha ficou desse jeito, então eu aguardei para gravar esse vídeo aqui para vocês, para mostrar como limpar a chapinha corretamente. Como vocês podem ver, essa crosta é bem dura, vocês não podem tentar limpar com uma unha ou então passar o pano com muita força porque vai acabar aqui arranhando a sua placa e você tem que limpar de um modo adequado para não ter problemas na sua chapinha, para você não arranhar. Você arranhando a chapinha acaba dificultando um pouco no seu trabalho porque aí vai ter aquele problema de puxar o cabelo da cliente, como se estivesse quebrando o cabelo. Então o primeiro passo é esquentar a chapinha por uns 3 minutinhos. Para que esquentar? Para essa sujeira amolecer um pouco. Do jeito que está, do jeito que como ela está seca, não vai dar certo limpar de um modo adequado. A gente vai precisar de um álcool, algodão, água, pode ser em um borrifador, nem precisa também ter borrifador, mas precisa de água e um pano. Tem que ser um pano de algodão, um pano um pouco mais macio para não arranhar a chapinha. Pronto, você vai pegar um algodão, um pedaço, aí vai colocar um pouquinho de álcool. Não deixa gente, o algodão muito ensopado. Depois que vocês colocarem o álcool no algodão, dá essa espremida com a mão para na hora de passar na chapinha não escorregar o líquido, ou seja, o álcool dentro da chapinha, porque pode dar algum certo problema. Pronto, depois que está bem sequinho, com álcool, aí você vai fazer o que? Vai passar na chapinha. Olha isso, não precisa botar força, viu gente? Podem fazer com calma, não precisa colocar força. Olha como já tá, ó. Dá para vocês verem. Pronto, ficou sequinho, volta a limpar. Não precisa você passar com força. Ó, o antes, olha como ela tava, vocês se lembram? O antes, bem grosso, ó, bem sujo e grosso. Ainda tá morna, viu gente? Gente, olhem o depois. Olhem isso, a diferença. Bem limpinho. Vocês viram antes, né? Que tava desse mesmo jeito aqui, ó. Do mesmo jeito. E eu não tive trabalho de limpar. Essa parte aqui, ó, vocês podem ver que ainda tem um pouquinho, mas isso aqui não é crosta. Isso aqui realmente já é queimado. Com o tempo, a sua chapinha acaba queimando, por conta da temperatura muito alta. Pronto, gente, ó. Pronto, gente, ó. Eu limpei tanto de um lado, como limpei do outro, ó. Aqui é o algodão sujo. Olha, olha isso aqui. Que nojento. Olhem isso, a sujeira. Mas limpou bem direitinho, como eu disse pra vocês, se não limpar essa parte aqui da lateral, é porque não é sujeira. Bem, gente, agora a parte final é o quê? Você vai pegar a água, vai borrifar um pouquinho no pano, só um pouquinho, viu gente? Deixa ele bem úmido. Depois, você vai tirar aquele resíduo do álcool e limpar bem direitinho, sem encharcar, viu gente? Pelo amor de Deus. Não vão encharcar o pano com água? Colocar na chapinha? Porque aí, depois que a chapinha queimar, vocês vão querer colocar a cupiminha. É bem pouquinha água, ó. É bem úmido. Vocês podem ver que nem tá tão molhado. Aí você vai pegar outro canto da toalha. Vai fazer a mesma coisa. Outro canto, né? Porque aqui já tá um pouquinho úmido, a gente não vai molhar mais. Xiringa um pouquinho. Passa a mão pra ver se não tá tão molhada. E limpa de novo. Ó, é muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Aonde você passou o álcool, você vai limpar. Simples assim. Então, é isso aí, gente. Viu como foi simples, como foi fácil. Não tem dificuldade nenhuma. É muito rápido fazer isso. E essa é a dica que eu passo pra vocês. Eu espero mesmo, espero de coração que vocês gostem dessa dica. E tentem fazer em casa da mesma maneira que eu fiz. Por isso que eu tenho certeza... Deixa eu botar o piloto aqui. Eu tenho certeza que vocês vão também saber fazer do mesmo jeito. E vão gostar também do resultado. E é isso aí. Compartilhem esse vídeo pros amigos de vocês. Comentem aqui embaixo. Qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo que eu vou responder. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado, viu? Beijo.